Liberdade, a revoada sobre o Guaíba, não mostra o destino. Mas entre os pássaros, o líder vai indicar o caminho para a sobrevivência da espécie na natureza. No TVE Repórter de hoje, você vai conhecer a vida de animais silvestres, mas daqueles que não tiveram escolha, foram capturados na natureza e não conseguem mais se adaptar ao habitat natural. Alguns são vítimas de traficantes e são enviados até para fora do país. Outros ficam aqui mesmo na cidade, em Gaiolas, no pátio de casa. Os apreendidos têm como destino centros de triagens, hospitais veterinários, santuários e criadouros. Mas para a maioria, o tráfico é sinônimo de morte. Liberdade, a revoada sobre o Guaíba, não mostra o destino. Mas entre os pássaros, o líder vai indicar o caminho para a sobrevivência da espécie na natureza. No TVE Repórter de hoje, você vai conhecer a vida de animais silvestres, mas daqueles que não tiveram escolha, foram capturados na natureza e não conseguem mais se adaptar ao habitat natural. Alguns são vítimas de traficantes e são enviados até para fora do país. Outros ficam aqui mesmo na cidade, em Gaiolas, no pátio de casa. Os apreendidos têm como destino centros de triagens, hospitais veterinários, santuários e criadouros. Mas para a maioria, o tráfico é sinônimo de morte. Nós temos dados aí que não são oficiais, mas que dizem que de 10 animais, apenas um sobrevive. Ainda é cedo em Porto Alegre, e é pela manhã que a 2ª Companhia Ambiental da Brigada Militar sai da sua sede para verificar uma denúncia de cativeiro ilegal de pássaros. O destino dos agentes é o extremo sul da capitula. Mas as apreensões nem sempre são através de denúncias. Uma gaiola pendurada na parede desta casa foi o suficiente para mais uma parada da patrulha. Manter em cativeiro animais silvestres sem a autorização legal é crime, mas não é considerado tráfico. Normalmente o cidadão tem na casa dele animais silvestres e que usa para ter juntamente com ele. Isso é uma coisa que o ser humano, o deus da antiguidade sempre teve. Mas o tráfico vai ser considerado quando houver esse tipo de transação. Quando ele tem animais que ele traz para aquele local e dali ele revende, dali ele troca, ele faz vários tipos de transações. Isso caracteriza o tráfico de animais. A história contada no filme Rio, uma produção norte-americana com direção do brasileiro Carlos Saldanha, revela a triste realidade de um animal retirado do seu ambiente natural. Se solta, Blue! Está no seu DNA! A animação conta as aventuras de Blue, uma arara azul brasileira, que é uma espécie em extinção, traficada e vendida ao exterior ainda filhote. A busca pela liberdade e a denúncia sobre o tráfico de animais silvestres são os temas do filme. No país, o Ibama é uma das instituições que coíbem esse tipo de crime. Nós temos desde levantamentos junto aos nossos sistemas informatizados, que são os de controle da gestão, o chamado CISPAS, que é o sistema que faz toda a gestão da criação amadorista de passeriformes no Brasil. E ali se obtém uma série de informações quanto a cidadãos que se utilizam da fachada de legalidade para obter vantagens. Então, aí nós temos um trabalho intenso e também junto a todas as rotas de tráfico internacional. Aqui no Rio Grande do Sul, a principal saída de tucanos de bico verde, papagaios, charão e canários da terra são as vias rodoviárias. Daqui do estado, os animais vão até o Uruguai e de lá seguem de avião, na maioria das vezes, para a Europa e a Ásia. É importante esse nosso trabalho para que a gente evite que os animais sejam capturados na natureza, tanto no Pantanal quanto no Nordeste ou na própria Amazônia, Mata Atlântica, e sejam levados para fora do país. Segundo o superintendente, o comércio ilegal de animais protegidos é um problema sério para a conservação das espécies. Mas o pior resultado são as mortes causadas pela atividade. Nós temos dados aí que não são oficiais, mas que dizem que de 10 animais, apenas um sobrevive para chegar ao seu destino. Nove vêm a óbito no transporte. Então, isso são dados preocupantes que é para a pessoa, muitas vezes, ter um papagaio na sua residência, ela tem que ver, comprado de forma irregular, na estrada, sem autorização do Ibama, ela tem que ver que, muitas vezes, nove outros animais vieram a óbito para que esse pudesse chegar em condições. Quais são as espécies que são traficadas? São principalmente passeriformes, os pássaros, também psitacídeos, que são os papagaios, as araras, esses são os animais que são traficados porque têm interesse, tanto pelo seu canto, como pela sua beleza. Os animais apreendidos em ações das polícias, da Brigada e das Forças Armadas ficam sob responsabilidade do Estado. Uma lei, em vigor desde dezembro de 2011, fixa normas de cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios na gestão da fauna. A legislação prevê acordos e regula a competência dos entes federativos. A Lei Complementar 140, ela repassa ou passa para o Estado um conjunto de atribuições que antes eram da competência federal, e mais propriamente do Ibama, como órgão executor dessas atividades, passa isso para a gestão do Estado. É um conjunto de atribuições, entre elas a gestão da fauna nativa em cativeiro, a fauna que é mantida em cativeiro, que são os criadores, os vários tipos de criadores. Então, essa é uma das mudanças importantes que a Secretaria vem tratando, vem se estruturando para assumir. Entre as novas atribuições da SEMA, está o licenciamento para operações de criadores para a venda de animais silvestres. Nós estamos com o termo de cooperação pronto, praticamente, para ser assinado com o Ibama, assim como o plano de trabalho. Este plano de trabalho traz um cronograma. Nós estamos falando de criadores comerciais, estamos falando de criadores científicos, que são aqueles que estão nas universidades, estamos falando de criadores conservacionistas. A Secretaria também é responsável pela coordenação e gerenciamento de unidades chamadas de Centros de Triagem de Animais Silvestres. O animal, quando apreendido, ele vem direto para os setas, e ele passaria por uma avaliação, tanto de biólogos quanto de veterinários, para ver o seu estado de saúde, o seu estado sanitário como um todo, e até o seu estado comportamental, e ali, então, tem um protocolo de o que se faz com esse animal. Esse animal pode ter vários destinos. O setas não é um lugar para o animal permanecer. São quatro no estado. Este fica em Sapucaia do Sul, em uma área dentro do zoológico. Entre 2011 e 2012, passaram por aqui mais de mil animais, apreendidos ou em situação de risco. Maria do Carmo é uma das veterinárias responsáveis pelo primeiro auxílio aos bichos. Normalmente, eles chegam em más condições, em gaiola suja ou caixinha de transporte mal acomodada. Aí, depois, vão para um viveiro ou para gaiolas individuais, conforme o caso. Uma minoria até tem condições de ser relocado em vida livre, né? Se a ave, a maioria que a gente recebe a ave, foi recém-capturada e num local conhecido, ela pode, se está em boas condições, ser solta novamente. Mas são casos bem pontuais esses, assim. Mas o número de animais que passam pelo centro de triagem e que não podem retornar ao habitat natural é alarmante. Esse que é o grande estrago que o tráfico faz, que as pessoas fazem tirando o animal da natureza, né? A gente calcula 11 mortos, ou 10 mortos, um que ficou em cativeiro e não vai ter condições de voltar à vida livre, né? Ou seja, o tráfico de animal impacta permanentemente na natureza. Claro, e é um lucro fácil, né? Porque o cara não tem que trabalhar e vai lá, monta um alçapão, captura, vende e é por isso que é tão difícil o controle. Junto com a cultura de ter animal silvestre em cativeiro como pet, né? E a médica veterinária ainda faz um alerta para quem acredita que é possível ter um animal silvestre como mascote. Ele nunca vai ser um doméstico, né? A gente tem casos aqui até, além de apreensões, pessoas que desistem de ter o animal em casa, né? Um macaco prego, por exemplo, pega filhote, é bonitinho, depois ele fica adulto, começa a morder. Aí as pessoas não querem mais ficar com ele e trazem para os setas também. Mais importante também do que a retirada dos animais de vida livre é a degradação do ambiente, né? Então a gente tem que atacar em duas frentes, né? Coibir o tráfico e preservar o ambiente dos animais de vida livre. No próximo bloco, você vai acompanhar a nossa visita ao primeiro criadouro de animais silvestres com finalidade pedagógica do Brasil. No próximo bloco, você vai acompanhar a nossa visita para o primeiro criadouro de animais silvestres com finalidade pedagógica do Brasil.